Só mais um acidente aqui na entrada do Jardim Brasília, tem uma jovem aqui no chão. Isso porque, pessoal, ela foi atravessar a BR-070 aqui nesse trecho, pra chegar de um lado ou outro ali, pra ir pra sua residência, e olha só o que aconteceu. A população está aqui no local revoltados, cobrando aí do governo municipal, dos nossos vereadores, secretário de obras, a Prefeitura de Águas Lindas, que façam uma passarela aqui nesse local. A equipe da TV Entorno já esteve aqui várias vezes, mostrando a dificuldade que as pessoas encontram. Vai atravessar essa BR de um lado pro outro, e olha só, o pessoal vai ali trazendo a vítima, que acabou sendo atropelada, o carro ali com a frente totalmente destruída. Aqui do outro lado, o pessoal, os curiosos, o pessoal dos comércios, que viu aí, presenciou essa batida, mais esse acidente aqui na BR-070, e a gente espera que parem por aqui, que o governo municipal realmente tome uma atitude pra evitar acidentes como esse, que tem tirado a vida aí de muitas pessoas. Não é o caso dessa jovem, né? Ela sofreu esse acidente, mas ainda está consciente, está sendo levada agora pro hospital aqui, de águas Lindas, mas olha só, o pessoal ali revoltado, olha só a situação, um asfalto quente, a jovem ali no chão sendo socorrida pelo pessoal do SAMU, e também a equipe do Corpo de Bombeiro. Na hora e local do acidente, eu estava na minha parada aqui em frente à distribuidora, pra pegar o ônibus, que eu moro em Monte Alto, Braslândia, e eu estava do lado de lá, quando o veículo veio, a mulher tentou atravessar, e ela jogou a uns dois metros de altura, e ela caiu e bateu a cabeça. Nós, da população, sempre estamos falando, é a distância entre uma passarela e outra, e os locais onde elas foram instaladas. É muito distante para o fluxo de pessoas onde eles querem atravessar. Passarela próxima ao Jardim Brasília. Com urgência. Com muita urgência, porque acaba com a vida de uma jovem, né? Porque as distâncias da passarela, uma para a outra, é muito longe, muito longe. Não tem condições, a passarela quase um quilômetro daqui, todo mundo vai acabar atravessando a pista. Isso é um perigo. É muito perigoso, muito perigoso. Imediatamente, uma passarela aqui. Eu mesmo vou para a igreja do Setor 9, tenho que passar por aqui todos os dias. E eu, às vezes, com medo do trânsito que está longo, vou para a passarela lá do outro lado. E é longe, cara, a passarela. E muitas pessoas que não têm um tempo rápido, têm que trabalhar, têm horário para chegar, não têm tempo para subir lá em cima. Para atravessar, daí acaba se arriscando, atravessando por aqui, arriscando a própria vida. Inclusive, a minha filha, hoje eu vim acompanhando ela para atravessar essa avenida, para ela ir para o ensaio aqui no Setor 9, né? Quando chega aqui, vai atravessar, vem uma cena dessa. Vem uma cena dessa. E para mim, foi uma surpresa, né? Porque eu passei, atravessei isso aqui agora. Na volta, eu vi o acidente. Foi um livramento, né? Na verdade, né? Todo som do dia, nós trabalhadores, nós cidadãos, pai, mãe e família, nós temos que passar aqui. Ah, vai lá para a passarela. Como? Um lá embaixo, outro lá em cima. Todos nós trabalhamos, todos nós temos obrigação. nas suas casas. Então, cada um que tem que pedir o seu socorro. E o nosso socorro, no momento, com urgência, é uma passarela bem aqui. A senhora atravessa aqui todos os dias? Todos os dias. Arriscando a vida. Arriscando a vida. Onde passa criança, idosos, né? Muitas vezes até cadeirante. Tem que ter uma passarela aqui com urgência. Essa é a minha opinião. E os... Não estou criticando jamais. Quem ficou para julgar foi o Cristo. Mas, as autoridades, governadores, eles têm que olhar mais para a humanidade. Têm que olhar mais para o cristão. Porque não é só na hora que eles precisam do voto que vai bater na porta. Não. Eles têm que correr atrás para ver onde é que precisa. Era para ter uma passarela de pedestre aqui, que é muito pedestre passando de um lado para o outro, entendeu? E essas passarela que foi feita com o lar, o que é que acontece? Aquilo ali foi feito em vão. Foi feito em vão. Uma passarela daquela ali é para ter feito aqui, ó. Onde o pessoal passa, entendeu? E é isso aí. Para quem bem entende, bem conhece, a necessidade do pessoal estar aqui, ó. Esse trecho aqui bem em frente, o centro comercial Jardim Brasília, né? Justamente, justamente. Então, não tem, não tem. Então, o fluxo de pedestre está aqui, ó. Aqui era para ter aqui uma passagem de pedestre aqui, entendeu? O sentimento de você de ver uma situação dessa é revolta? E muito, e muito, cara. Porque é uma vida, né, cara? É uma vida. Os políticos, eles fazem as passarelas, é fora de lugar dos povos passarem. Tem que fazer o gosto das pessoas, não é o gosto deles, não. Eles fazem a passarela aonde? Lá onde não tem ninguém. Lá onde não tem ninguém que eles fazem. Lá onde tem o fluxo de pessoas, onde precisa. Eles querem só do lado deles, eles não veem do lado pessoal. A minha reclamação é essa. Se a passarela fosse aqui, evitava de batida. E como é que é atravessar essa BR aqui? Isso aqui é o maior problema. Olha como é que está o pessoal aí, ó. Tudo com vontade de passar, porque o povo vai é para cá. Não é para lá, não. O povo que anda de a pé vai é para lá, para o futebol de comércio. Não. Eles fazem a passarela lá para o mato, para lá para o lugar onde não precisa. Por que que eles fazem isso? Porque eles só trabalham, só para o lado deles. Nesse momento, o pessoal do Corpo de Bombeiro está aqui fazendo o controle do trânsito. Colocaram alguns cones ali para sinalizar que aqui houve um acidente há poucos minutos atrás. E a situação é essa. Olha só. O trânsito aqui, a gente pode ver que é um fluxo de veículos muito grande. O pessoal vai atravessar ali agora a senhora com criança. O pessoal aqui do outro lado também. E essa é a situação da BR-070 24 horas por dia. Toda hora que você passar aqui, tem alguém tentando atravessar de um lado para o outro. Fica a nossa reclamação aqui também, a população reclamando, a respeito do DENIT, que falta mais atenção. Até porque esses locais aqui que foram construídos, as cinco passarelas que cortam o município de Águas Lindas, todas elas foram colocadas praticamente em locais errados. O local de maior movimento é esse aqui, como você está vendo, não tem nenhuma passarela, nenhuma faixa de pedestre para que as pessoas possam atravessar até chegar ao seu destino. E olha só, a jovem aí sendo conduzida, mais um acidente na BR-070 e a população cobra. Uma resposta também do DENIT, já que é o órgão responsável aí por essa BR, dá uma atenção maior nesses trechos que cortam os municípios aqui do nosso estado de Goiás. Até porque são vários acidentes como esse, muitos acabam sendo até fatais aí, tirando a vida de muitas pessoas que não tem outra solução a não ser, olha só, atravessar a BR-070, mais conhecida aí como a Rodovia da Morte, de um lado para o outro, arriscando a própria vida. Então fica aqui para o DENIT, né, aí uma alerta para que tomem mais cuidado e tenha mais atenção nesses trechos que cortam o município de Águas Lindas de Goiás. DENIT, NET, 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 NET.